Eu quero brindar, porque hoje começa uma nova etapa nas nossas vidas. Saúde. Ok, tem seu direito, é o pé errado. Vai você, tenta. Vai lá. Tá. Eu coloco mais axilas e eu empurro. Isso, muito bem. Nunca foi tão bom. De verdade? Ah, que maravilha, senhoras e senhores. Que bom. Meus parabéns, Torres. Seu trabalho foi ótimo. Meus parabéns. Parabéns. Você também, meus parabéns. Obrigado. Seu trabalho financeiro foi excepcional. Tá. Agora o que você quer de mim? Maristela, fica tranquila. Aqui nessa maternidade vão te dar uma atenção especializada. Aqui está o seu bebê. Que linda. É uma bonequinha, Maristela. Que bonitinha. E aí, vocês já sabem o que você quer de mim? Vai ser muito legal. Silêncio, por favor. Vai ser mesmo. Vai ficar lindo. Todo mundo atento. A educação é fundamental. Isso mesmo, pequenos assistentes de produção. Vamos fazer o melhor dos videoclipes. É isso aí. Olha, parceiro. Para, para com isso. Todo mundo junto. Então, todo mundo aqui, por favor. Eu quero todo mundo em formação aqui pra eu dar as suas posições. Sim, senhor. Então, Saraí, você vai cuidar do vestiário, tá? Você, obviamente, da dança. Por favor, gêmeos, vocês vão fazer a iluminação do local. Você cuida dos adereços, das coisinhas delicadas, tipo a fania e tal. Você vai cuidar do roteiro, Nando, mas eu não quero nada com física e química, nem nada dessas coisas, tá? Você, obviamente, é protagonista. Ah, bonita. Ah, claro que não. E vocês dois, por favor. Não quero vocês pra lá. Nossa. Todo mundo no centro, por favor. Todos conhecem suas posições? Sim, senhor. Já estão prontos? Sim, senhor. Então vamos trabalhar. Vamos. Todo mundo, vai. Ah, Henrique. Dessa, ninguém vai poder te salvar. Ah. Senhorita, é uma emergência. Temos que sair, por favor. E acabei. Missão cumprida. Isso. Monografia. O desenho gráfico como ferramenta mercador. Deixam me roubar teu coração. 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 Ionief.